Oh, oh, e aí? Maralho, vai, 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 vai O Natal já tá chegando Chegando eu vou matar agora Carros Sg Num fluxo do Caralho Com certeza esse ano Tu troca de telefone Senta no pau netone Quica agora Como? Senta no pau netone Quica no pau netone Quica no pau netone Senta no pau netone Quica no pau netone Quica no pau netone Quica no pau netone Senta no pau netone Senta no pau netone Tá chegando o final do ano Quer presente de natal Tá chegando o final do ano Quer presente de natal É só tu dar reboladinha Na cabeça do meu pau É só dar uma sentadinha Na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha Na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha Que eu sou um raro netão Você quer ganhar milho Senta no pau netone Quica no pau netone Carlos SG Brinca de produzir Mãozinha na frente Fica de quatro no chão Fica de quatro Fica de quatro Calma no chão Bala Balança 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 Balança, buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Buceta, 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 buceta Buceta, buceta, buceta na onda do lança Vai ter que, vai ter que dar, vai ter que dar Carlos, SC Sinta o graf Sinta o gráfico Sinta o gráfico Sinta o gráfico